Para reconhecer iniciativas de preservação e de valorização do patrimônio cultural dos povos e comunidades tradicionais africanas, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, lançou um prêmio. 35 projetos vão ser selecionados. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto. João, boa noite. Boa noite Aline, boa noite a todos. É isso mesmo, é a primeira edição desse prêmio e o valor total das premiações soma 1 milhão de reais. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 29 de agosto. Quem vai explicar melhor isso para a gente é o consultor do IPHAN, Felipe Paz. Bom, quem pode participar e como funciona o prêmio? Boa noite. Boa noite. O prêmio é uma ação do IPHAN junto a CEPI e a Sociedade Civil e a Comunidade dos Afro-Religiosos. O objetivo do prêmio é reconhecer e valorar ações tanto de preservação, conservação como documentação do patrimônio cultural dos povos e comunidades tradicionais matriz africana. Assim, o prêmio funciona em duas categorias. A categoria 1, onde constam ações para preservação, conservação e restauração de terreiros tombados pelo IPHAN ou com processos em aberto, processos em aberto até 28 do quadro, dia do lançamento do edital. E a categoria 2, onde poderiam concorrer os outros terreiros que não estão com processo de tombamento, não sejam tombados pelo Estado. Cada categoria, a categoria 1 possui 10 prêmios, cada um no valor de 40 mil reais. A categoria 2, são 25 prêmios de 24 mil reais, onde podem ser inscritos projetos que tenham como foco restauração dos terreiros, dos edifícios dos terreiros, sistema tradicional alimentar, mestres e mestras da cultura tradicional dos terreiros, atividades de educação, de formação, de combate ao racismo, a intolerância religiosa. E podem concorrer no edital apenas entidades sem fins lucrativos, que possuem os CNPJs e que tenham alguma associação, sejam representativas ou alguma associação representativa com as comunidades de terreiro. Como é que vai ser feita essa seleção dos premiados? A seleção, após o fim das inscrições, será montada uma comissão de avaliação, composta por técnicos do IFAM, Sociedade Civil e ACPI, representantes da Sociedade Civil, professores religiosos também, que possam contribuir nessa avaliação. Os pontos de avaliação dos projetos, constam no edital, foi publicizado, qual são os pontos de avaliação que a instituição pretende valorar, promover dessas ações. E como que esse tipo de iniciativa contribui para a valorização desses pontos? A postura do IFAM é, na verdade, o prêmio é isso, a ideia é premiar ações que já acontecem, que já são realizadas. Ou seja, são ações que já vêm contribuindo para a preservação dessa manifestação cultural, das mais diversas formas, e por isso que a ideia é o prêmio e a valorização dessas ações. Obrigado pelas informações. Bom, e o texto completo do edital, as orientações sobre como participar e os formulários para inscrição, estão disponíveis no site do IFAM. Aline? Obrigado. Obrigado. Tchau.